E aqui chegamos no sítio Ateliê do Janelão, é um grande ateliê ao céu aberto, lá embaixo nós podemos ver os alunos, lá reunido, e aqui é o famoso Janelão, é um dos roteiros mais visitado aqui no Parque Cavernas do Peruassu, e eu convido todos vocês aí que estão assistindo o nosso canal, o programa Quintal de Casa, a vir conhecer as maravilhas do Janelão no Vale do Peruassu. Nós temos aqui também a perna da bailarina, que é a maior formação rochosa do mundo, a maior estalactite. Vamos chegar até lá e lá nós vamos mostrar mais para vocês. Continue aí apreciando, tem muito mais pela frente.